Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje eu vou mostrar um ferro de solda novo que eu adquiri aqui pra bancada, bastante completo, muito interessante, muito moderno e bem completo. Trata-se do GVDA, modelo GD300. Eu pedi o kit completo, então ele vem com suporte, vem com a fonte, vem com tudo. É um ferro eletrônico, tem várias características interessantes, parecidas com algumas estações de solda que eu mostrei. Basicamente, esse aqui é uma estação de solda, uma verdadeira estação de solda. Ele tem display OLED, ele tem aquecimento ultra rápido, controle PID de temperatura, aquecimento dele na tensão máxima é de oito segundos. Em oito segundos você atinja a temperatura de trezentos e sessenta graus. Ou seja, muito rápido, muito prático, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui o que que veio aqui, a gente monta e faz um teste com ele, tá? Então, aqui é a caixa principal, onde vem basicamente o ferro e mais alguns algumas coisinhas, né? Vamos pegar aqui, ó. O ferro tem uma pegada fantástica. O interessante dele é que ele tem aqui uma cobertura de silicone, que é removível, que é pra não esquentar a sua mão, o seu dedo, quando você tiver próximo lá ao ponto de solda, tá? A fonte é USB-C, ele trabalha de cinco volts a vinte volts. Olha que interessante. Você pode usar, por exemplo, um power bank, né? Um banco de baterias pra alimentar ele direto. Você pode usar o acendedor de cigarro do carro com doze volts, colocar aqui, ele vai funcionar. Você pode utilizar uma fontezinha comum, que também vai funcionar. Eu pedi ele completo, então ele veio com a fonte PD, que é aquela fonte ultra rápida, que tem saída de vinte volts, de sessenta e cinco watts. Com sessenta e cinco watts, ele dá a potência máxima dele, tá? Então, dependendo da tensão que você usa na alimentação, ele vai variar o tempo de aquecimento e também a temperatura máxima e a potência máxima que ele vai atingir, óbvio, né? Faz sentido. Mas ele é usável, digamos assim, com tensões que vão de cinco a vinte volts. Aqui dentro veio o cabo de carregamento, na verdade é o cabo de alimentação, USB-C, USB-C. E ainda veio um rolinho de solda, olha que legal. Um rolinho de solda aqui pra você utilizar. Acompanha no ferro básico, a base, uma base bem simples, mas como eu pedi um suporte, eu vou, não vou usar essa base aqui. Uma base simples, cê levanta aqui, só pra fazer o apoio, tá? Não vou precisar usar, porque eu vou mostrar pra vocês que eu pedi com o suporte de de placa, que é um suporte de placa com garras, que também serve para o ferro. Esse kit completo também vem com quatro pontas adicionais, lembrando que esse caso aqui não é apenas a ponta, é a ponta com a própria resistência. Então, tem aqui os contatos dela, você encaixa essa peça toda, você tá trocando a resistência e a ponta. Então, tem pontas bem finas, pontas chatas, pontas com formato de chave de fenda, né? Pra todos os tipos de aplicação. E era essas quatro pontas adicionais, além da ponta padrão dele, que é essa daqui, ok? Pra soltar é muito fácil, mas a gente desenrosca aqui, ela solta a peça e você desencaixa aqui tranquilamente, solta ela e puxa, tá aqui, ela sai inteirinha, a gente reconecta, os contatos são lá dentro, a gente reconecta aqui até o fundo e até encaixar, na verdade, né? Depois aperta aqui e ela já tá no lugar, tá? Não tem dificuldade pra uso, não. Ok? Bom, eu vou fazer o seguinte, aqui tem os botões, a gente vai ligar, já já, além disso, nessa outra caixinha adicional, isso aqui é opcional, você tem lá na venda dele, você pode comprar com ou sem esse suporte, com ou sem as pontas adicionais, então os preços vão variar conforme que você escolha. Tem aqui essa basezinha que é bem mais, né? Bem feitinha e eu vou montar aqui pra gente ver como é que fica o suporte e já retorno. Veio também um silicone adicional extra, mas é nesse kit aqui que acompanha, né? Pra você colocar caso aquele ali fique desgastado, ok? Mas antes, pessoal, lembrando que a UTSource, loja de componentes eletrônicos com site totalmente em português, tem uma variedade impressionante de componentes eletrônicos. Eu tava olhando aqui os circuitos integrados, eles têm uma variedade incrível. Fora a série total aí de TTL e CMOS, eles têm memórias, memória flash, microcontroladores, microprocessadores, conversores ADDA, FPGA e tudo mais. Mas os lineares também, os amplificadores, os circuitos analógicos também, muito completo. Além de vários módulos, módulo LGBT, entre outros. Vale a pena conferir o link e escolher um bom frete e fazer encomenda por um ótimo preço dos componentes na UTSource, ok, pessoal? Voltando pro nosso vídeo. Bom, pessoal, aqui tá montado já a base, tá? Basicamente é só enroscar aqui as garras, as quatro garras, a base aqui é bem interessante, bem firme, a gente consegue botar uma placa aqui, pode até prender aqui com as quatro garras, pode prender placa de todos os tamanhos. Pra fixação do ferro, basta botar essa base aqui e o ferro pode ficar apoiado aqui em cima, ó. Sem dificuldade, ó. A gente pode apoiar o ferro aqui, enquanto faz o serviço, fazer a limpeza aqui e apoiar aqui, ok? Agora, eu vou ligar a fonte, a fonte tá aqui, a fonte que veio, coloquei o cabo que acompanha ela, o cabo tem mais ou menos um metro, acho que é suficiente, qualquer coisa tem que botar uma extensãozinha, conectamos aqui, agora, principalmente se você for usar, por exemplo, um powerbank, alguma coisa do gênero, né? Dá pra botar aqui é do lado, né? Usar ele meio que portátil, ok? Vou conectar ele na tomada. Ok. Ele já liga aqui, ó. É uma é uma fonte bem robusta, viu? Essa fonte de sessenta e cinco horas. Ele tá já pedindo aqui, ele é meio que autoexplicativo, né? Vou aproximar. Pedindo aqui pra gente apertar o primeiro botão daqui, pra iniciar o aquecimento, olha, iniciou o aquecimento, olha que beleza, duzentos graus, trezentos graus, é porque ele tá ajustado pra trezentos, tá com sete e trezentos, ele levou o quê? Cinco segundos pra chegar a trezentos graus? Impressionante, realmente é muito rápido, tá? Aqui nesse outro botão, a gente consegue fazer o sete, ó, tá em trezentos graus, então, sete, trezentos e dez, trezentos e vinte, ó, vai aumentando aqui ou diminuindo aqui, ok? Vamos deixar em trezentos. Detalhe, ele entra em standby sozinho, se você não mexer, se você deixar ele depositado parado ali, apoiado, ele entra sozinho em standby e assim como ele tem sensor de movimento, então, quando você pega ele de volta, ele retorna ao aquecimento rápido, em segundos, o que significa poupar a vida útil da ponta, da própria resistência e do próprio ferro em si, né? E poupar energia também, já que você não tá usando, o ferro aquece tão rápido, que é interessante deixar ele apoiado, parado aqui, que ele entra em standby e tá poupando energia, precisa usar pra soldar, em pouquíssimos segundos, ele já já está preparado pra fazer a solda, tá? Então, vamos ver aqui, tá com trezentos graus aqui, né? Vamos testar aqui, ó, 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 que beleza, com trezentos graus, perfeito, ok? Funcionando, maravilha, vamos deixar ele aqui em standby, um pouquinho, pra ver o tempo que ele leva pra desligar, aí ele vai cair aqui, os trezentos aqui, vai cair, eu não vou mexer nele, vou deixar sem vibração. Em paralelo, essa, esse suporte é opcional, ele vem aqui, você pode escolher com ou sem, né? Claro que vai fazer uma diferença de valor, é interessante pra quem não tem nenhum tipo de suporte, é interessante esse suporte de garra, porque ele é autoajustável pra vários tipos de placa, né? E olha, dá pra fazer solda aqui, ele é bem firme, ó, ó, tá com duas garras só e tá bem firme aqui no lugar, se você puser as quatro, então, ela nem se mexe. A basezinha é também, você guarda ela toda aqui, tá? Então, é fácil de transportar, é muito fácil de transportar. Fora isso, como eu já falei, tem a possibilidade de você usar outras pontas conforme o tipo de aplicação, tá? Ele ainda não caiu, eu não sei qual o tempo aqui que que ele leva pra cair em standby, mas ele ainda tá em trezentos, tá? E ele indica lá a tensão aqui do lado também, tá indicando que eu tô alimentando com vinte volts. Vinte volts, ele vai ser mais rápido, tá? Agora você pode, você pode tentar com outras tensões, deixa eu ver aqui a tabelinha dele, uma tabelinha que diz qual o tempo que ele leva pra aquecer em cada tensão. Então, por exemplo, vamos ver aqui, tensões de vinte volts, ele vai chegar a potência máxima de sessenta e cinco watts e oito segundos pra aquecer. Com quinze volts, volts, ele vai a trinta e sete ponto cinco watts e leva doze segundos. Com doze volts, vinte e quatro watts, dezessete segundos e com nove volts, treze ponto cinco watts, trinta segundos. Claro, quanto menos a tensão, quanto menor a tensão, mais tempo ele leva, menor a potência. Mas todas essas essas tensões de cinco a vinte volts possibilitam que o ferro sejam utilizados para eletrônica, tá? É claro, se você precisar é fazer solda numa peça muito grande, num chassi, alguma coisa, não vai dar pra fazer com cinco volts, tá? Mas se soldar um pequeno componente, um circuito integrado, um transistor, você consegue trabalhar. Com áreas maiores de dissipação de calor, você vai ter que usar a tensão maior. Mas isso serve pra qualquer situação, pra qualquer ferro ou estação de solda. Isso daqui é uma estação de solda completa. E com relação às características, compensação de temperatura inteligente, que é o PID, né? Ele tem a tela de zero oitenta e sete polegadas em OLED. Trabalha com temperaturas em Fahrenheit ou Celsius, você pode escolher. O tamanho é cento e onze milímetros por dezessete por quinze milímetros. Ele pesa somente trinta e sete gramas e a potência máxima, como eu falei, é de sessenta e cinco watts. O tamanho dele inteiro, de ponta a ponta com a ponta e o cabo aqui, vai a cento e setenta e um milímetros, que dá dezessete centímetros. Ok, pessoal? Bem completo mesmo e bem interessante esse ferro. Olha, acabou de entrar em stand-by, eu creio que leva uns dois a três minutos pra entrar em stand-by, pelo menos uns três minutos. Entrou em stand-by, o que acontece? A gente tem a temperatura baixando aqui gradativamente. Vamos deixar baixar aqui até um certo valor. Vou tentar dar um zoom aqui. É porque se eu mexer nele, aqui ó, tá? Em duzentos e trinta e um graus, se eu mexer nele, ele vai reativar. Tudo bem, não precisamos ir até uma temperatura mínima, não. Vamos considerar que ele baixou até a temperatura de base, né? Claro que ele não vai a zero, ele não desliga totalmente, ele fica com aquela temperatura de stand-by, mas tá caindo, tá com duzentos e oito, ó, cento noventa e nove, parou em cento no duzentos, é duzentos, temperatura de stand-by, ó, tá? Aqui ele consome muito menos energia e fica agora eu vou pegar, vou pegar ele aqui na posição, ó, já peguei, ele já começou, trezentos ó, trezentos, já foi pra trezentos, que era o sete, foi em pouquíssimos segundos de duzentos pra trezentos. Só mostrando aqui pra vocês o detalhe. Olha, aqui é a tensão que eu tô alimentando, olha, vinte volts. Ali o percentual de energia que ele tá consumindo no caso de repor a temperatura, né? A perda de temperatura e ele fica de forma inteligente, portanto o consumo dele é muito inteligente, né? Não é aquele consumo permanente. À medida que a temperatura baixa aqui, se você encostar isso daqui numa a ponta dele num dissipador de calor, a ponta vai esfriar rápido e aí ele vai compensar jogando mais potência aqui pra poder manter os trezentos graus. Essa é a vantagem da estação de solda ou do ferro inteligente, porque ele mantém a temperatura constante. Independente de você tá soldando uma área grande que vai dissipar muito esse esse calor aqui e a temperatura vai baixar, ele vai compensar isso imediatamente. Assim como se ele superaquecer por algum motivo, ele vai diminuir pra que ela se mantenha no valor que você ajustou, com apenas dois controles. Ok, pessoal? Mais uma vez, vale muito a pena o ferrinho desse, ele é muito leve e ele é bem ergométrico, tá? Bem fácil aqui de pegar, a questão da da borracha de silicone aqui na proteção, realmente essa região fica fria, não fica aquecida e eu vou experimentar ele em algumas montagens aqui pra poder avaliar melhor com relação a durabilidade e tudo mais. A marca me parece muito boa, acabamento é de primeira e o material que veio também é excelente. Ok, pessoal? Fica aí a dica, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Da loja que vende, modelo GVDA fabricante, modelo GD trezentos, com a opção de pedir só o ferro sem fonte, sem suporte, sem nada, vai ser mais em conta, né? Ou ferro com as pontas adicionais, com as pontas e a fonte, com as pontas a fonte e o suporte, tal, você pode fazer lá algumas escolhas aí do kit que você quer receber e obviamente o valor que você pretende pagar, ok? Só o ferro em si é um ferro de baixo custo, não é um custo muito elevado, vale a pena basicamente só o ferro, mas por por garantia eu recomendaria pedir as pontas também. O suporte passa a ser algo opcional e a fonte também. A fonte passa a ser opcional, desde que você tenha aqui um cabinho USB-C nas duas pontas, USB-C de um lado e do outro, você usa ou USB-C de um lado do ferro e do outro lado USB comum, caso você vai ligar num outro tipo de fonte, também serve, tá? Não tem problema nenhum. Lembrando que a fonte precisa ter uma potência aí até pelo menos sessenta e cinco watts pra garantir que ele utilize a máxima potência possível, mas são fontes pequenas, tá? Consumo também pequenos aí em amperes, tá? Pra gente ver aqui no detalhe, em vinte volts o consumo em amperes dele é três ponto vinte e cinco amperes, tá? Se você for usar doze volts, uma fonte de doze volts, uma fonte de dois amperes. Se for usar nove volts, um ampere e meio. Se for usar quinze volts, dois amperes e meio, tá? Só pra ter noção aí, caso você queira usar uma fonte de bancada pra alimentar o ferrinho, ok? É isso daí, novidade aí, interessante, sempre um lançamento bacana aí pra gente mostrar, pra gente modernizar a nossa bancada e facilitar a nossa vida no dia a dia da eletrônica. Se gostaram do vídeo, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.